A 2ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Joinville, através do seu Pelotão, em Rio do Sul, ao realizar vistoria em conjunto com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola SIDASC, em uma propriedade onde havia denúncias de crimes ambientais, na cidade de Braço do Trombudo, localizou um galpão onde o proprietário realizava abate legal de bovinos e suínos. Durante vistoria no local, foram localizadas duas espingardas calibre .22 e 181 munições do mesmo calibre. O proprietário do local informou que usava as armas para matar os bovinos. Diante dos fatos e materiais apreendidos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e vai responder por posse legal de arma de fogo e fazer funcionar estabelecimento ou serviços potencialmente poluidores sem licença ambiental. Rede Web TV, a sua TV online.